Ô João, e essa patalada na cara que o maluco do pedaço deu em Chris Redfield? É Chris Rock. Pois é, Chico, só tá se falando nisso. O que foi que ele disse pra levar essa tatuagem no pé do ouvido? Ele tirou onda com a careca da esposa do homem de preto, mas a piada deu mais errado que varrer a escada de baixo pra cima. Vixe Maria, Chico, senti a reada daqui. Confira comigo no replay. A cara dele ficou mais amassada que dinheiro de bebo. E a vergonha, João, na frente de todo mundo. O pistoleiro ficou gritando lá da cadeira, mas eu não entendia nada. Aposto que ele tava dizendo que ia comer os fígados e arrancar os corações. Ou então tava dizendo que ia enfiar a faca no apendicite. É, Chris saiu de casa achando que ia arrasar nas piadas, mas foi pra casa cantando a melô do frango congelado. E qual é, João? Volto pra casa, abatido! Deixe seu like e se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.